A Braskem entrevista o escritor angolano José Eduardo Agualuza. Traduzido para mais de 25 idiomas, é considerado um dos mais importantes escritores em língua portuguesa da atualidade. Seu livro mais recente no Brasil, A Sociedade dos Sonhadores Involuntários, apresenta uma prosa muito poética. Qual a importância da poesia para o seu trabalho? É fundamental. Eu sou, sobretudo, um grande leitor de poesia e sempre leio poesia para escrever ficção. E nunca consegui entender por que é que haveríamos de fazer divisões, fronteiras, estamos a ser fronteiras. Eu acho que continuo a escrever poesia escrevendo ficção. Como a literatura pode nos ajudar a descobrir quem somos e o que podemos fazer pelo mundo em que vivemos? Um livro, qualquer livro. É um diálogo. Estabelece um diálogo entre quem lê e o autor desse livro. E, nesse sentido, o livro nos abre, qualquer livro, nos abre janelas para outros mundos. Por outro lado, o livro também nos aproxima das pessoas, nos aproxima dos outros. Então, eu acho que a literatura é sempre um exercício também de autoconhecimento. Nesse sentido, porque você está, ao conhecer melhor o outro, você se conhece melhor a si próprio também. Em sua Vinal Fronteiras, Yecouto defendeu uma nova forma de pensamento. Uma que crie pontes e não fortalezas. Seus livros se aproximam muito desta sabedoria. Como começar este processo de transformação? Sim, concordo em absoluto com o mim. Eu acho que os livros são pontes. Os livros são sempre pontes. Então, num tempo dramático como aquele em que vivemos, em que há quem faça a exaltação dos muros, da construção dos muros, eu acho que a melhor forma de combater essas ideias é ler. É divulgar o livro. É apoiar as redes de bibliotecas públicas. É levar o livro a todos os leitores possíveis. Existem eixos que conectam as literaturas realizadas por autores africanos, portugueses e brasileiros? Eu acho que a literatura dos nossos países, quer no Brasil, quer em Portugal, quer também em Angola ou Moçambique, já estão tão evoluídas, são tão complexas, que é difícil responder a uma pergunta dessas, porque em cada um destes países já existem modelos literários. As pessoas cultivam modelos literários muito diferentes. Então, tenho dificuldade em responder a uma pergunta dessas, porque são literaturas, não só em cada um destes países, as literaturas já são tão diferentes, que não é possível falar no modelo em Portugal ou no modelo no Brasil, quanto mais no conjunto dos três.